Salve, salve rapaziada, Takamini, Playgames Night, tudo bem com vocês? Espero que sim galera, hoje nós vamos jogar um pouquinho de Call of Duty Season 3 aí, beleza? Vamos jogar aqui já a ressurgência massiva, quartetos em Almazara Então desde já, já peço seu like, sua inscrição, compartilha e vamos nessa! Então, fechou galera, achamos aqui o mapa ressurgência aqui em Almazara Não sei se é assim que se pronuncia, se não for, vocês por favor me digam, me corrijam, tá bom? Ué, o que a gente tá pra mim? Edu, El Mago, El Bonde né? Inimigo, segundo, boa sorte lá embaixo Defina um ponto de descida pro seu esquadrão, soldado Carro marcado Sim, vamo lá Inimigo descendo na área, de olho no céu Corrido Eu tô caindo completamente errado Eu acho que vai dar muito ruim pra mim, se você tá acima não Tentar subir lá Preciso de munição de lançador Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Gás se aproximando Nossa Mandando bastão de choque A equipe entrou na zona segura Soldado inimigo chegando Eu quero um ataque de forteiro, protege Eu quero um ataque de forteiro, protege Seu colega tá remobilizando Muito bem Caras Nossa Inimigo descendo na aula Meu bem Eu quero um ataque de forteiro, protege Um vai Eu quero um ataque de forteiro, protege Peguei a munição de doze, não tenho doze, pegando as munição sem ter a arma principal né Esquadrão inimigo rastreando sua posição Cuidado, cuidado Tem reforços chegando na área, inimigo descendo na AO, você tá perdendo terreno Preciso de médio calibre Sua equipe tá na zona segura Ameaças na área, seu techs chegando Putz Sua equipe Preciso dar um jeito nisso Mano do céu Cara, tem um tiro pra caralho, cê tá entendendo Seu colega tá remobilizando, muito bem Não tá fácil pra mim Nossa, tô tenso jogando, tô tenso Tenso Que não, javali Ah, caras não Mas cadê o squad né Vai pra zona segura agora Tô indo Tô indo Usando bombante bunker Tô indo 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 Tem reforços chegando na área A resistência já era, tem mais segundas chances Seu companheiro está de volta na luta, bom trabalho Então beleza galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gameplay Um grande abraço para vocês Deixa o like, compartilha o vídeo, comenta aí Se quer jogar, chama aí que a gente joga Jogar em espada aleatória é foda Vamos juntos, valeu, fui